A CIDADE NO BRASIL Cara, essa parte aqui é muito linda Já fizemos aí 4 horas de caminhada Aqui hoje, dia 10 de dezembro de 2017 Gigantes da Serra, lá atrás está o Evandro Nosso colega do grupo Estamos aqui na trilha da Serrinha Já quase chegando na cascada da Serrinha Curtindo um pouco esse visual bonito Dá pra ver ali atrás E lá, lá está a galera Estou um pouco cansada Devagar a gente vai indo Dara que é bonito Tupicado uma vespa já hoje Valeu a pena, o dia está bonito Tem bastante água Muito bonito aqui hoje Falou Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.